Abertura São 8 horas e 22 minutos da manhã Aqui em Brasília Tempo muito bom nesta sexta-feira 10 de maio de 2019 Atenção Brasil Atenção presidente Jair Bolsonaro Com todo respeito Até porque Conversei muito com o seu filho Senador Flávio Bolsonaro Sempre muito educado e respeitoso comigo E um bom ouvinte Para aquilo que eu lhe conto Em relação ao seu governo Em edição extraordinária ao vivo Seu empregado público Que além de todas as minhas funções aqui Exerço prazerosamente A de fiscalizador A de investigador Pois jornalista você nunca deixa de ser E eu fui por 40 anos Hoje orgulhosamente eleito por Goiás A quem tenho gratidão eterna Aqui estou Não sou Aqui estou Senador Federal da República Brasileiros do país e fora do país Meus únicos patrões O caso é nitroglicerina pura Não é uma bomba É uma superbomba Que iniciei a denunciá-la A revelar tudo Em 2015 Estamos em 2019 Maio 10 de maio 2019 A data precisa Em 2015 Victor Campos 27 de outubro Quando eu fui à porta do Detran em Goiás E lá ao vivo Entrei com todos os detalhes documentados Tanto que não fui condenado Embora processado Fui absolvido Porque não menti em nada E tudo que faço É documentado Se não é documentado Eu tenho testemunha Eu tenho gravação Eu tenho prova De tudo Detran Ou podem chamar de Detransão O departamento de trânsito em Goiás Tem Marconi Pirillo Envolvido Tem o governador do Distrito Federal Ibanez Envolvido Tem um tal de André Rocha Que já foi presidente da SELG Que é laranja deles Que recebia até então 700 mil reais por mês Através da empresa Samperes Que é a empresa laranja Dos tubarões Tem uma empresa chamada Master Placas Porque tudo tem a ver com emplacamento Com vistoria O atual presidente do Detran Senhor Marcos É um homem seríssimo Está enfrentando Toda essa quadrilha Sofrendo todo tipo De ameaça Laerte Me ajude por fineza Todo tipo de ameaça Mas é corajoso É tipo Cajuru Nem segurança tem O que eu fiz No dia de ontem Após subir na tribuna E falar Do perigo que corre O governo Bolsonaro Se nomear Para o Ministério Da Cidade Em troca de apoio Do Centrão Na Câmara Federal Para obter Os 308 votos Necessários E aprovar A reforma da Previdência Presidente Bolsonaro De quem gosta do senhor Como José Luiz da Atena Meu irmão e meu pai Contei a ele Ele também gosta do senhor Se nomear O goiano Que eu conheço Tudo dele Inclusive o preço dele Alexandre Baldi Que ao contrário Do que o outro senador goiano Quis defendê-lo Porque é do mesmo partido Disse que ele é um homem de bem Ele é um homem de bens Bens No plural Não homem de bem Que ele é empresário Bem sucedido Também não A profissão dele é genro De um dos homens mais ricos Do Brasil Dono de laboratório De um dos principais Dono de hotel Do hotel nacional Do hotel nacional Do Rio de Janeiro Sócio de várias Outras empresas Inclusive Da multimarcas Já foi sócio Não sei se continua O que eu fiz Falei O outro senador goiano Quis defendê-lo Mas Eu respeitosamente Discordei dele Para discordar Eu não preciso Desqualificá-lo Só não entendi A raiva dele Porque Até anteontem Ele estava meu amigo Assim De conversar comigo Toda hora Brincar Enfim Querer fazer parceria De repente Eu fui falar Do Alexandre Baldi Ele passou mal Inclusive Subiu na tribuna E cometeu Erros de português Assim Direito Amobral Um atrás do outro Plural Para ele não existe O pessoal Foram Não é assim Vocês vão fazer Um bom trabalho Uma coisa impressionante E ele dizendo Olha Quem sobe Aqui nesse microfone Da tribuna Precisa ter responsabilidade Sim Tem que ter responsabilidade E também Um razoável Português Um razoável Português É o mínimo Que se espera O que eu fiz Me dirigia Até o senador Flávio Bolsonaro Porque ele disse A mim Ele me chama De Caju Ele falou Caju Puxa a capivara Desse cara Porque se for Tudo isso Que você está falando O meu pai Não vai aceitar Cajuru Ele brinca Ele fala O zero um O zero um é o capitão Presidente Jair Bolsonaro Meu pai Não vai aceitar Cajuru Puxa e me manda Cajuru Que eu entrego Para o meu pai Imediatamente O que eu fiz Ontem à noite Telefonei Para o Flávio Caiu na caixa postal Eu contei a história Para ele E mandei para ele Toda a documentação Que prova Quem é esse corrupto Ex-ministro da cidade Do governo corrupto Do Temer Que está na cadeia E disse O governo do teu pai Bolsonaro Até agora Graças a Deus Não teve Não teve nenhum Não teve nenhum caso De corrupção grave Se colocar esse Baldi no Ministério Da Saúde Ele é o rei Do Tomalá Dakar Vai acabar Com o governo Do seu pai Como acabou Como acabou Com o do Temer Que teve que gastar Bilhões Para comprar Deputado No ano passado E não ter A aprovação Da investigação Para o pedido De impeachment dele Não adiantou nada Foi para a cadeia Uma vez Agora voltou Para a cadeia E a vida dele Vai ser essa Vai e volta Para a cadeia Porque infelizmente Tem o tal Do habeas corpus E eu provo tudo Mostra aí Vitor O telefone WhatsApp Do senador Flávio Bolsonaro Está aí? Está mostrando? Agora A gravação Que eu enviei Para ele Ontem No começo da noite Ele estava em reunião Ouviu E depois ele me respondeu Vou mostrar tudo Mostra aí Mas Com toda a franqueza Em nome da minha mãe Evidentemente Que é a minha Começou comigo A conversa É possível Vou pedir também A sua demissão É É possível Flavito Já que você me chama De Caju Eu posso chamar De Flavito Mas Com toda a franqueza Em nome da minha mãe Combinei com você antes O Datena Que é meu pai Datena não é meu amigo Combinei com ele antes Você sabe o tanto Que o Datena gosta Do teu pai Pô cara Fala sério Pergunte para o Romário Eu sei que você é amigo Do Romário Fala Romário O Cajuru é bom caráter Ou não E a única coisa Que eu não tenho É falta de caráter Flavio Então eu gosto Do teu pai De verdade Eu torço Para o teu pai E olha que eu sou De oposição Sou do partido Do PSB No entanto O PSB me deixou Falar o que eu quero Senão eu não ficaria lá Eu sou oposição Eu sou independente Então vem cá Não deixa o teu pai Fazer isso Flavio Eu te mandei Duas Dois 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 currículos Duas capivaras Desse tal De Alexandre Baldi Não deixa o teu pai Fazer isso Que a única profissão Que ele tem É genro De um bilionário Sócio do Hotel Nacional Do Rio de Janeiro Não deixa o teu pai Fazer isso Pelo amor de Deus Até agora Graças a Deus Não tem um motivo De corrupção No governo do teu pai Como é que teu pai Vai deixar um negócio Desse acontecer Porque eu Tudo bem Eu entendi Eu não sou bobo Nem você é O Centrão Tá negociando Para o governo Ter os 308 votos Na Câmara E aprovar a reforma Mas pra isso O teu pai Não tem que escolher Esse cara Tem 50 caras Entre o Centrão Que desejam O mesmo cargo De ministro da cidade E o Caputo Tá fazendo um puta trabalho Lá na integração E pede pro teu pai Por favor Pra ele ligar Pro Ronaldo Caiado O Ronaldo Caiado Vai contar As coisas do arco Da velha Desse Baldi Esse cara Vai fazer coisas Sujas demais No governo do teu pai Ele pode manchar A imagem do teu pai Eu tô preocupada com isso E eu não tenho nada Contra ele Eu vi esse cara Uma vez na minha vida E o teu pai Pode mandar perguntar O ex-ministro Temer Eliseu Padilha Falava que ele era Tão falso Que ele conversava Com a cabeça Pra baixo E não olhava No teu olho Então nada Contra esse cara Eu só sei que é um bandido E eu sou jornalista Acima de tudo 40 anos jornalista Então cara Pela minha honra Pela honra Do Datena Que é meu irmão E meu pai Eu não faço isso de graça Você me conhece O pouco que você me conhece Você sabe Que eu não sou bandido Eu não jogo sujo Não faço isso Tô te mandando Pelo amor de Deus Não faça isso Não deixa o teu pai Cometer esse erro Porque eu sei Que não é o teu pai Que tá querendo É o Onyx Mas o teu pai É o que eu dono Caneta final do teu pai Tem tantos outros caras Que podem assumir Porque tem que ser esse cara Esse cara vai manchar O governo do teu pai Tô te contando Leia aí Só o começo Todo o patrimônio dele Foi em função Do casamento dele Com um golpe de baú Que ele deu Com uma filha De um dos maiores milionários Do Brasil Meu sei Que o teu pai Não é homem de negócio Pelo amor de Deus Só isso que eu queria dizer Senhores Jovens Meus únicos patrões 8h33 da manhã Aqui em Brasília Seguindo Esse Alexandre Baldi Pasmem Ele tem esquema Em todos os detrans do Brasil É uma quadrilha Tem Marconi e Perilo envolvido Tem o governo do Distrito Federal Ibanez Que está interessado No emplacamento Do Detran de Goiás Mandou oferecer Inclusive Propina Para o presidente atual Do Detran E este pediu Que saísse da sala O representante dele Impediu o atual Presidente do Detran De continuar pagando 700 mil reais Por mês O Laranja André Rocha O Laranja André Rocha Que foi presidente da Selg Via empresa Sam Pérez Tem a outra empresa Master Master Placas Tudo em emplacamento É vistoria Vistoria vai acabar a farra Emplacamento está difícil Não está fácil para acabar a farra não Ela segue Aí o que eu fiz Enviei pelo Zap Os dois links Com tudo Que fala De Alexandre Baldi O goiano De Anápolis Que está fazendo de tudo Comprando todos Porque deseja ser ministro Da cidade de novo E voltar A ganhar muita grana E ficar bilionário E dividir com seus parceiros Dessa quadrilha Do Detran Não só em Goiás Como em todo o Brasil Mostraram os links aí? Os dois links que eu enviei Para o Flávio Bolsonaro O senador Aí quando ele chegou em casa Ele estava numa reunião fora Ele viu Leu Recebeu E respondeu Curto e grosso Dessa forma para mim Fala Caju Vou passar aqui para ele, tá? Obrigado, meu irmão Um abração Fica com Deus Ele é assim mesmo Ele não é de falar muito no telefone não Ele me chama de Caju Caju Entregou para o pai dele Para o presidente Jair Bolsonaro O que está em cada um desses links? Em apenas três anos Alexandre Baldi Passou de genro de empresário bilionário Para ministro do governo Temer Através de lobbies e esquemas milionários Na época Se dizia dele O novo ministro das cidades Alexandre Baldi Sem partido em Goiás Na época Hoje ele está no PP Mas o partido não tem nada a ver com isso Eu não estou aqui denunciando o partido E sim Baldi Teve uma ascensão meteórica na política Deputado de primeiro mandato Foi escolhido aos 37 anos Para o ministério Graças à articulação milionária Do presidente da Câmara De quem ele é aliado Baldi é casado há 16 anos Com Luana Limírio Com quem tem dois filhos Tem um patrimônio declarado Em 2014 De 4 milhões e 200 Entre imóveis Aplicações E carros de luxo De representação comercial E de embalagens Vitinho Depois me ajuda a pegar aí por favor Depois agora não Alexandre Baldi É ligado ao governador de Goiás Na época E é até hoje Os dois estão juntos Nesse esquema de Detran até hoje Marconi e Pirillo Do PSDB Que pode expulsá-lo Atenção A qualquer momento De quem foi secretário Da indústria e comércio Baldi foi secretário De indústria e comércio Do Marconi Ele foi eleito pelo PSDB E depois Baldi migrou Para o antigo PTN Hoje podemos Legenda da qual Chegou a ser líder Na Câmara Para entrar no Ministério Das Cidades Passou a se filiar Ao PP Foi um dos idealizadores Da CPI Da JBS E aí Negociou E não aconteceu Absolutamente Nada Lembram-se Do dono da JBS Na casa oficial Do presidente da República Temer Baldi chegou a ser citado Como político ligado Ao contraventor Carlinhos Cachoeira Cachoeira que hoje Brigou com ele Não tem mais Relação com ele Num relatório Que acabou sendo Arquivado Arquivado Da CPI Que ele Fazia parte Que ele era o responsável Que investigava Os negócios Dele e do Cachoeira As informações Não são minhas Não são minhas São do jornal O Estado De São Paulo Na CPI Do Cachoeira E outras polêmicas De Alexandre Baldi Ministro das Cidades Do governo Temer Na época O Baldi Foi citado Em esquema De jogos De azar E viajou Com Rodrigo Maia Para Jerusalém Aos 37 anos E no primeiro mandato Como deputado federal Alexandre Baldi Chegou ao comando Do Ministério Das Cidades Um dos mais Disputados Da Esplanada Com apoio Do Centrão E do presidente Da Câmara Baldi foi escolhido Pelo presidente Michel Temer Tomou posse Numa quarta-feira Dia 22 No Palácio Do Planalto Num domingo Dia 19 O PM de Bista Se reuniu Com Maia Na residência Oficial Do Democrata Para discutir O xadrez Da reforma Ministerial Iniciada Com a saída Do tucano Bruno Araújo Da pasta Ministério Da Saúde Ministério Desculpa Ministério da Cidade Em meio A divisão Do PSDB Sobre o apoio Ao governo Temer Com baixa popularidade E um esforço Para aprovar A reforma Da Previdência Temer Decidiu Contemplar O grupo Formado Por partidos Como PP PR e PRB A indicação De Baldi Teve o aval Desses partidos Um dos mais Cobiçados O Ministério Das Cidades É o décimo Primeiro Orçamento Mais alto Da esplamada São São 10 bilhões E 100 milhões Previstos Na lei Orçamentária Isto em 2018 Este valor Se repete agora Em 2019 O principal Atrativo É o alcance Nas bases Eleitorais Dos parlamentares A pasta É responsável Por programas Como Minha Casa Minha Vida E por ações Como ampliação De redes De esgoto Transportes Urbanos Todos os Detrans Do Brasil Tanto que O presidente Do Denatran Departamento Nacional De Trânsito É escolhido Pelo Ministro Da Cidade E aí está A primeira parte Que enviei Ao filho do presidente Senador Flávio Bolsonaro O Baldi Faz parte Do grupo De deputados Próximos A Maia Primeiro Na linha Sucessória Da presidência Da república Lá Com o Temer É um dos Parlamentares Integrantes Do núcleo Duro Do democrata Fortalecido Com o enfraquecimento Do governo Temer Especialmente Após a delação Da JBS Detalhe Den Exclua Ronaldo Caiado Caiado Tem pavor De Baldi Tanto Que eu falei Para o Flávio Bolsonaro Senador Peça Para o teu pai Ligar Para o amigo Dele Caiado Ele gosta Do Caiado Pergunta Para o Caiado Quem é Baldi Que o teu pai Vai ficar Estarricido Então Baldi Tem trânsito Em várias Siglas Já está No seu Terceiro Partido E Aqui é um pouco Tanto papel Aqui Tanto papel Aqui Aqui é um pouco Da vida dele Viajou Com parlamentares Ficou nove dias Em Portugal Depois na Itália Depois na Palestina Depois em Israel No final de outubro Do ano passado O gato da Câmara Equivale Porque o apelido dele é gato Gato feio Agora o gasto Foi de noventa mil reais Em diárias Noventa mil por dia Que ele como ministro Arrumou Para Dezenas De deputados federais Que viajaram com ele Para Portugal Itália Palestina Israel Para que? Noventa mil reais De diária Aí depois Viajou para o Líbano Junto com o presidente Temer Isso aqui também Não é o que a Juruco falou não Isso é matéria da revista Época Época Sua proximidade Com Marconi e Perillo Começou em 2011 Marconi e Perillo O chama de afilhado Afilhado Ele também tinha o apelido De menino de ouro Do cachoeira Que hoje parece ter brigado Com ele Não sei se agora Fará as pazes Se ele for o ministro Da cidade Ele faz parte Do esquema De jogos De azar Em Goiás Não sei se vai continuar Fazendo Ele foi classificado Como colaborador Da organização Criminosa Com base Em gravações Telefônicas Da polícia federal Feitas na operação Monte Carlo Nas conversas Cachoeira se referia A Baldi Como menino de ouro Oi meu menino de ouro Na ocasião O deputado afirmou Que não tinha relação Com o empresário Na CPI E disse que o texto Do relator Não passava de ilação Tudo isso Revista Época Jornal Estado De São Paulo Ele também Baldi Que pode ser novo Ministro da cidade Foi citado Na delação Premiada Do doleiro Lúcio Funaro De acordo com ele O deputado Participou De negociações Para favorecer A empresa Hipermarcas Que já pertenceu Ao seu sogro E hoje A Júnior Alves Isso tudo É sabido Aqui no Congresso A CPI Na época Só resultou Na cassação Do mandato Do senador Demósteres Torres Muito ligado Ao Baldi Mas o relatório Do petista Odair Cunha De Minas Gerais Que pedia O indiciamento De Baldi Foi rejeitado Negociaram Foi aprovado Um texto Alternativo Que não sugeria Qualquer Indiciamento Então isso é um pouco Tem muito mais Eu vou continuar Evidentemente Aqui tem uma boa Na prestação de contas A justiça eleitoral Baldi declarou Ter 4 milhões E 200 mil reais Em 2014 Incluindo uma BMW E participações Nas empresas Na campanha dele O maior doador Em 2014 Responsável Por 1 milhão 175 mil reais Dos 5 milhões E 48 Arrecadados Sabe quem foi? O próprio sogro dele Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Ligado a Perilo A Cachoeira E o Baldi Acabou sendo Relator Da lei De repatriação Do novo Código Comercial No governo Temer E subrelator Da CPI Destinada A investigar As operações Do BNDES No dia do impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff Ele declarou Por Deus E pela minha família E disse Agradeço a Deus A oportunidade De limpar Esse país De mazelas Corrupção E mal feitos Pela minha esposa Pelo meu filho Pela minha família Por toda minha família Por toda essa nação Pela minha cidade Que me acolheu A Nápoles Goiás E Brasil O meu voto Presidente É sim Afirmou Ele também votou A favor Do teto Desculpa Ele também votou A favor Do teto De gastos Da reforma Trabalhista Chega né Hã? Chega Não chega É? Você gostou Do menino de ouro? Você também É meu menino de ouro Mas leva bronca Pra caramba Hein Laerte Hein Laerte Se ele é de ouro Você é do que Laerte Você é um menino de lata Hein? Diamante Ele sempre se aganeia Bom tem que rir um pouco Mas enfim Fiz a minha obrigação A serviço do Brasil É meu dever Informar o presidente Da república Jair Bolsonaro Exatamente por gostar dele Torcer pelo governo dele Jamais vou sabotá-lo Sabotá-lo é sabotar o país Presidente Preste atenção Em toda a documentação Que eu lhe enviei E agora tarde Vou enviar mais Ao senhor Referente aos casos Atuais No Detran De Goiás Onde o Baldi É o chefe da quadrilha O senhor vai receber tudo A decisão é sua Eu sei Que quem está por trás disso É o chefe da Casa Civil Onyx Negociando Para colocar o Baldi Alexandre Baldi No Ministério da Cidade Não é decisão sua Nem de Paulo Guedes Eu confio No Paulo Guedes Eu confio No senhor Presidente Presidente O seu governo Até agora Graças a Deus Não teve nenhum caso De corrupção Teve lá A denúncia Das candidaturas Laranjas Durante a eleição Mas não envolveu O seu nome Agora Na sua gestão Nesses seus Cento e poucos Dias de governo Nenhum caso De corrupção O senhor quer ter casos De corrupção No seu governo Põe a Baldi E o senhor vai ver Quem avisa Amigo é Fiz isso com prazer E farei quantas vezes Forem necessárias Em edição extraordinária 8h49 ao vivo Agradecidíssimo 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 Agradecidíssimo